Dando sequência ao primeiro torneio do Ouvício, damos início às quartas de final, começando com outro duelo de gigantes, Sentinela e Adão Negro. O primeiro é basicamente o Superman da Marvel, só que muito mais assustador, especialmente por sua instabilidade mental, que o torna uma bomba relógio. O segundo é o Nemesis do Shazam e o primeiro campeão escolhido pelo mago para ser o detentor do Relâmpago, abençoado com o poder de seis deuses egípcios diferentes. Afinal, em um possível confronto, quem leva melhor? Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Ouvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Os poderes de Adão Negro e Sentinela têm origens bem distintas. Enquanto Sentinela adquiriu seus poderes quase divinos através da ciência, o Adão ganhou suas habilidades por meio da magia, imbuído de poderes com origens realmente divinas. Quando falamos de poderes, temos que lembrar que cada habilidade do Adão Negro advém da graça de um deus egípcio, que no caso são Chu, Horus, Amon, Zehut, Atom e Meren. Seu maior poder vem de Atom, pois é o deus que o permite produzir raios e usá-los nas mais diversas formas de ataques. Já o Sentinela, através de um soro experimental, ganhou poderes fotocinéticos, o que significa que ele é, essencialmente, alimentado pelo Sol. Seus vários poderes parecem ser baseados na manipulação de moléculas. Esse é um ponto crucial para colocar o Sentinela em um nível considerado Úmega dentro do universo Marvel. Ele não apenas pode se desmaterializar e se reconstruir molecularmente, como pode fazer isso com outros. Essencialmente, o Sentinela só pode ser acertado se quiser, então esse ponto vai para ele. Através das bênçãos da força de Amon e da resistência de Chu, Adão Negro se torna um dos seres de maior força bruta do universo DC. Ele tem feitos incríveis, já tendo trocado socos com o Superman e com o Caçador de Marte. Sua resistência não fica atrás. Ele pode resistir e sobreviver à maioria dos tipos de ataques físicos extremos. Além disso, ele não precisa comer ou respirar e pode sobreviver sozinho no espaço. Enquanto isso, Emma Frost afirmou abertamente que os poderes do Sentinela são divinos e durante seu tempo como membro dos Vingadores Sombrios, o perfil do Sentinela observa que não há limite para os seus poderes e que ele é quase onipotente. Alguns de seus feitos de força mais incríveis envolvem atravessar a cabeça de um Celestial e segurar facilmente um ataque do poderoso Terrax. Sentinela tem reservas ilimitadas de resistência. Devido a sua fisiologia aprimorada, seus músculos não produzem toxinas de fadiga e ele pode lutar quase indefinidamente sem se cansar. Ele não requer alimentação, o que significa que é totalmente alimentado por energia que converte com a máxima eficiência. Dessa forma, ele também leva nesse quesito. 2 – Sentinela O Sentinela possui a habilidade de pensar, se mover, correr e reagir em velocidades sobre-humanas. Ele já demonstrou a capacidade de viajar uma quantidade indistinguível de anos-luz em um tempo muito curto de voo. Aliás, enquanto voa, ele é capaz de dobrar o espaço-tempo ao seu redor para cobrir distâncias cósmicas em curtos períodos de tempo. Além disso, em pelo menos uma ocasião, Sentinela mostrou a habilidade de se teletransportar em um flash ofuscante de luz dourada. Porém, como nunca ficou claro se o teleporte é um dos seus poderes, supõe-se que esse pode ter sido um movimento em ultra-velocidade em um momento de estresse. Quanto ao Adão Negro, ao canalizar a velocidade de Horus, ele pode se mover em velocidades hipersônicas, onde já ficou comprovado que pode ultrapassar pelo menos um dos flashes conhecidos, o Jay Garrick. Em batalha, ele pode se mover a 500 vezes a velocidade do som. Ao voar, ele pode facilmente atingir a velocidade da luz. Considerando que a velocidade do Sentinela chega ao ponto de permiti-lo dar pequenos saltos de dobra temporal, não tem como dizer que o Adão e se equiparem. É outro ponto para o Sentinela. Aparentemente, o soro do Sentinela também tornou sua inteligência muito acima da média. Ele é capaz de usar seus poderes para detectar todas as substâncias em um único objeto e, a partir daí, determinar a quantidade de cada substância que o compõe. Ele é adepto de mecânica, arquitetura, maquinário, rastreamento de fontes de energia, cibernética, robótica e ciência da computação. No entanto, aplicar isso em lutas já é algo mais complicado, pois sua instabilidade mental o torna muitas vezes incapaz de racionalizar, especialmente porque ele também sofre de agorafobia e esquizofrenia. Já o Adão Negro é abençoado com a sabedoria de Zehut. Isso aprimorou seus sentidos e o tornou capaz de processar informações em um ritmo mais rápido do que os seres humanos comuns, além de conceder acesso instantâneo a um vasto conhecimento acadêmico. A sabedoria de Zehut libera ainda uma habilidade especial de clarividência, fornecendo conselhos e possibilitando que ele tome as escolhas mais sábias, seja em batalhas ou fora delas. Outro fator que pesa é sua longevidade, Adão já viveu milhares de anos, o que o torna muito mais estratégico e esperto em combate devido aos anos de experiência. Portanto, nessa categoria, é ponto para o Adão Negro. 2 – O fato de ser basicamente um deus, perando a onipotência, faz com que o sentinela simplesmente não tenha habilidades de combate. Como ele precisa apenas confiar em seus poderes de um milhão de sóis explodindo e existem poucos seres que podem realmente fazer frente a ele nesse quesito, sentinela nunca precisou ou se interessou em desenvolver estilos de combate marciais. Já o Adão Negro, mesmo sem poderes, é um combatente consideravelmente habilidoso. Ele já tinha essas habilidades de luta desde sua época de escravo, antes mesmo de receber os poderes do mago. Mas é claro que seus milhares de anos de experiência o tornaram ainda melhor. Existem diversas situações onde Adão demonstrou não apenas um domínio de artes marciais como também um enorme instinto de sobrevivência. Ele já matou guardas armados com as mãos nuas, enfrentou o Batman no mano a mano e já lutou contra e matou um Yeti usando apenas uma faca. Tudo isso, é claro, sem seus poderes. Portanto, não tem o que debater aqui. É ponto do Adão Negro. 2 – Sentinela – Embora demonstrem uma série de poderes incríveis que o colocam em um nível divino, o sentinela também coleciona diversas fraquezas em igual medida. A principal delas é a sua falta de controle. Sentinela não parece ter controle total sobre todas as suas habilidades, devido a sua já citada instabilidade mental. Ele sequer sabia que era capaz de controle molecular até a sua batalha com o Homem Molecular, onde foi desintegrado. Ele também ficou genuinamente chocado depois de ressuscitar sua esposa. Além disso, ataques baseados em energia espiritual como o Ki demonstraram ser capazes de ferir o sentinela, especialmente quando infligidos por alguém poderoso. Já o Adão Negro tem como fraqueza conhecida uma certa vulnerabilidade à eletricidade, que consiste do seu poder principal. Irônico, né? Acontece que dependendo da descarga elétrica, ele pode ser revertido para o seu alter ego sem poderes, Teth Adan. Mas independente de qualquer coisa, o sentinela coleciona mais fraquezas a serem exploradas. A benção de Merrin concede ao Adão Negro tanto aspectos físicos quanto psicológicos, o tornando praticamente indestrutível. A invulnerabilidade de Merrin se divide em quatro pontos principais, que são cura acelerada, que pode curar não apenas a si mesmo, mas também aos outros, vontade indomável, uma força de vontade que faz com que nunca desista e que ainda o protege de intrusões telepáticas, graça divina, que é basicamente sorte em batalha e, é claro, imortalidade. É um belo conjunto de habilidades, mas que não o deixam nem perto do sentinela. O herói da Marvel, para colocar de forma simples aqui, é quase completamente imune a danos e só pode morrer se ele mesmo quiser. Seu controle de moléculas também o torna virtualmente indestrutível, pois ele pode não apenas se recuperar de qualquer ferimento, mas simplesmente desfazer e refazer seu corpo, até as estruturas de seus átomos da forma que quiser. Sendo assim, ele leva essa. 4 – Adão Negro Embora Adão Negro seja muito poderoso e dotado de poderes realmente divinos, ele tem limitações em muitas de suas principais habilidades, restrições que o sentinela simplesmente não tem. Talvez, se pudesse usar de muita estratégia e explorar as fraquezas do sentinela, Adão teria alguma chance, mas a maioria dos cenários sugerem que ele simplesmente não teria sequer tempo para isso. Portanto, a conclusão a que chegamos é que o assustadoramente poderoso sentinela venceria. Bom galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu.